Fala pessoal, estou aqui para mais um vídeo hoje, mas não sobre análise de empresas. Hoje eu vou começar uma nova série que eu vou chamar de Aconteceu no Mercado. Então nessa série eu vou fazer vídeos mais curtos, explicando esses fatos relevantes que são divulgados no mercado financeiro. Então a ideia é discutir o que tem neles, qual a implicação, o que vai acontecer com a empresa, se é importante, se é irrelevante, posso, eu preciso me preocupar, posso ignorar. Então a ideia é justamente essa, a gente dá uma olhadinha nos fatos relevantes, ou notícias, ou coisas do tipo, e avaliar qual é o impacto nas empresas, certo? Então para começar vamos falar hoje sobre essa redução de capital da BB Seguridade, que foi um fato relevante, divulgado no dia 25 de setembro. E muita gente já em dúvida veio me perguntar, então vamos dar uma olhada nesse vídeo sobre tudo que tem aqui direitinho, tá certo? Então vou começar aqui com a minha canetinha nova, que eu ainda não sei usar, ela está toda torta, mas vamos lá dar uma olhada nesse fato relevante. Então, a BB Seguridade e Participações, em cumprimento ou disposto na Lei 6404 de 76, para quem não sabe, essa aqui é a Lei das S.A. Deixa eu fazer S.A. de novo aqui, um dia eu aprendo a escrever com esse trem aqui. Então, baseado no cumprimento da Lei, no dispositivo da Lei das S.A.s, conforme a instrução da CVM, alterada, informa os seus acionistas, que o Conselho da Administração aprovou em reunião a submissão de proposta, ou seja, isso ainda vai ser avaliado pela Assembleia Geral. Então, ainda não está decidido. Mas vamos ver qual é a proposta. Então, tem dois itens aqui, né? Vamos lá. Primeiro, aumento de capital social no montante de R$ 450 milhões, sem emissão de novas ações, vou botar aqui o 100, por meio de capitalização da reserva legal nos termos do artigo 193 dessa Lei das S.A.s, certo? Então, eu marquei o que tem de importante aqui. Então, vamos para o segundo. Ato contínuo. Redução do capital social no montante de R$ 2,7 bilhões, sem cancelamento de ações. Então, aqui é sem emissão, embaixo sem cancelamento. Então, considerá-lo excessivo nos termos do artigo 173 dessa mesma lei. Então, vamos lá. Por partes, o que isso tudo quer dizer? Primeiro, chama a atenção que a primeira empresa vai aumentar para depois reduzir, não faz muito sentido. Mas olha só as diferenças de valores. A gente vê que vai ficar um débito negativo grande. Ele vai aumentar em R$ 450, depois reduz em R$ 2,7 bilhões. Então, vai ficar um R$ 2,3 bilhões negativo. O que é reserva legal e capital social? Ambos são contas que estão no patrimônio líquido das empresas. Então, se você pegar o balanço de ativos da empresa, no caso, a BB Seguridade, e no item patrimônio líquido, você vai ter várias contas lá. A primeira é o capital social. E está aqui, o da BB Seguridade, é isso aqui, 5,6 bi. Ah, tal, que é composto das ações, forma escrutural, sem valor nominal e tudo mais. Aí, temos outras contas, reserva de capital, reserva de lucros, opa, reserva legal, que é a outra que aparece no nosso comunicado. Então, o que acontece? Essa reserva legal está escrita aqui, tem por finalidade, assegurar a integridade do capital social, que somente poderá ser utilizado para compensar prejuízos ou aumentar capital social. Ou seja, a empresa vai apurando lucro líquido, ela tem que destinar 5% desse lucro líquido para ir adicionando nessa reserva legal. E, outro ponto importante, essa reserva legal não passará de 20% do capital social. Então, se vocês olharem aqui, o capital social é 5,6 bi, a reserva legal é 1,1, é exatamente 20% um do outro. Ok? Então, o que a empresa vai fazer? Primeiro, ela vai pegar daqui da reserva legal, desse 1,1 bi, e vai passar 450 milhões para cá, movimento 1, que está aqui no nosso esquema, 450 da reserva legal, para o capital social, para cá. E, em um segundo momento, ela vai pegar do capital social, que aí vai estar com 6 bi, um pouco mais de 6 bi, e vai devolver para o acionista 2,7. Certo? Então, o movimento seria, tipo, aqui ela vai pegar esses 2,7 e vai passar para o acionista. Será que eu consigo escrever acionista? Complexo. Quando eu falo acionista, lembre-se, tanto os minoritários, como a gente, como também os controladores, não se esqueça que o Banco do Brasil é o principal controlador do Banco do Brasil Seguridade. Então, beleza. A gente já entendeu o porquê tem essas duas, porque vai passar uma parte disso aqui para lá e o resto daqui para o acionista. Agora, por que fazer isso aqui? Ela não podia tirar 2,7 bi direto? É a pergunta que fica. Para que ela fez essa transferência da reserva legal para cá para depois tirar? Lembra o que está escrito aqui? 20% do capital social? Na verdade, isso aqui está escrito até na lei 6454. A lei que a gente viu que eles estão embasando aqui em dois artigos, 1,9,3 e 1,7,3. Então, vamos ver o que diz aqui o 1,9,3. Eu já estava até aqui, porque eu já tinha olhado. Então, do lucro líquido é o mesmo texto que está lá no balanço da BB Seguridade. 5% serão aplicados na reserva legal, que não excederá 20%. Então, não sei se alguém já percebeu. Mas se a empresa pegasse isso aqui e tirasse os 2,7 bi que ela quer tirar, a reserva legal ia ficar com mais do que 20% disso, certo? E aqui ia sobrar o quê? 2,9 bilhões, aqui 1,1. Ia dar mais de 30%. Então, ela ia estourar o limite que está na lei 6404. Ok? Entendido isso aqui? Então, essa primeira manobra aqui de aumento de capital social, ela só existe para a empresa manter... Opa, desculpa. Para a empresa continuar mantendo... Continuar cumprindo a 6404. Porque a reserva legal não poderá exceder 20% e se ela fizesse a retirada pura e simples, ia passar de 30%, ia estourar. Então, a gente viu aqui que eles vão tirar aqui nos termos do artigo 173. Na verdade, é isso aqui. A reserva legal tem, por fim, a segurar a integridade. Somente poderá ser utilizado para compensar prejuízo ou aumentar capital. Então, é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão aumentar o capital social com base na reserva legal. Então, perfeito. Está previsto em lei. Está bonitinho isso que a empresa vai fazer. Ela vai jogar isso aqui para o capital social. E, ó... Redução do capital social, Sem cancelamento de ações nos termos do artigo 173. O que o 173 diz? 173. A Assembleia Geral poderá deliberar redução do capital social se houver perda até o montanho dos prejuízos ou se julgá-lo excessivo. Então, justamente, eles estão reduzindo com base aqui no caput do 173. Porque eles até colocam aqui, né? Por considerá-lo excessivo. Então, eles vão reduzir o capital social. Qual é o efeito prático disso? Você está me perguntando, não, dane-se o contábil. O que eu expliquei até agora é a parte contábil. Como é que funciona? De onde eles vão tirar? Em cada conta vai migrar para lá. Mas o que nos interessa do ponto de vista de caixa? Primeiro, a empresa vai retirar esses 2.7 bi. E vai distribuir aqui para o acionista, conforme eu já coloquei. Então, o que essa manobra possibilita? Ela possibilita que a empresa distribua muito mais do que ela poderia como dividendo. Porque o dividendo tem que ser distribuído em cima do lucro líquido. Então, a empresa não pode pagar o quanto ela quiser de dividendo a mais que o lucro. Ela tem que, contabilmente, pagar proventos em cima do lucro. Então, essa forma de redução de capital é um jeito que ela tem de sacar dinheiro da empresa. Ela vai sacar quase 3 bi da Banco do Brasil Seguridade e vai distribuir tanto para a gente, que é minoritário, quanto para o dono, que é o BB, que é o governo, em última instância. Então, através dessa redução, por isso que eu coloquei no título do vídeo, redução de capital. Porque esse aumento aqui, ele é irrelevante. É apenas uma formalidade contábil para cumprir a lei 6404. O importante é isso aqui. A empresa vai tirar 2.7 bi do caixa da Banco do Brasil Seguridade para distribuir. Ela pode fazer isso? Pode. Porque ela vai usar um instrumento contábil adequado. Ela não vai pagar na forma de proventos. Então, de novo aqui, opa, eu estou enrolado com as janelas. Se a gente pegar aqui o balanço da BB Seguridade, no balanço patrimonial, a gente vai ver que a empresa tem aí 4 bi, basicamente, em caixa. Então, assim, ela tem dinheiro para pagar. Agora, não é, assim, aquelas coisas, porque o controlador está sacando dinheiro da empresa. Isso é um sinal de governança bem ruim. Então, vamos continuar vendo aqui. O principal a gente já viu, mas vamos ver o que mais tem no comunicado. Então, tem um anexo, dá para ver aí. A gente já vai ver, acho que está na página de baixo. Vou achar aqui. O anexo está na segunda página. Então, caso a redução de capital seja aprovada, então ela tem que passar para a Assembleia, os acionistas receberão a título de restituição do valor de ações, o montante de 1.3 reais por ação. Não estou conseguindo marcar aquele. Aqui. 1.3 reais por ação. E se você, a seguridade tem 2 bi de ação, então 2.7 por 2 bi vai dar esse valor aqui de 1.35 por ação. Então, o que vai acontecer? Você vai receber em conta como se fosse um provento, um dividendo e tal, mas não é dividendo. ele é uma restituição de capital. Restituição de capital. Qual o efeito prático disso para você? Assim, dinheiro é dinheiro, vai entrar na sua conta, porém, na hora de declarar o imposto de renda, você não vai declarar isso aqui como provento, lá onde você declara dividendos, juros, seu capital próprio. O que você vai ter que fazer é abater do seu custo de aquisição das ações esse valor distribuído, porque a empresa está devolvendo capital, ela não está distribuindo lucro, então, é uma diferença contábil. Então, vamos supor que você tem mil BBSS a um custo de aquisição de, sei lá, 25 mil reais. Nossa, vai ficar feio isso aqui. Quando, se isso tudo se concretizar, eles vão te pagar 1.35 por mil, os caras vão te pagar 13 mil, ou, 1.350 reais, certo? Então, isso aqui vai dar 23.650, certo? Então, lá no Bens e Direitos, onde você declara, ah, eu tenho mil BBSS ao custo de 25 mil, você vai passar a declarar, eu tenho mil BBSS a um custo, opa, essa não, tenho mil BBSS a um custo de aquisição de 23.650, perfeito? Mas, isso é um assunto para quando a gente for declarar imposto de renda ano que vem, por enquanto, deixa quieto, né? Ah, redução de capital se aprovada, somente se tornará efetiva 60 dias após a publicação, isso aqui está na lei também, está na 174 da 6404, vamos lá ver se eles estão falando a verdade, é salvado, redução, parte do valor, blá, 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 só se tornará efetiva 60 dias, então, de novo, isso aqui é uma questão, né, para cumprir a formalidade da lei, então, aí a companhia vai divulgar os acionistas, os procedimentos, o montante exato, né, porque vai, 2.7 bi, não está exato, as datas de pagamento, e as datas X também, certo, movimento proposto, aqui é que está, né, eu vou no final falar sobre isso, comprometimento da companhia com a gestão de capital, enfim, mas vamos continuar aqui só para não perder o fio da meada, esse é o anexo que tem a instrução da CVM sobre esse tipo de operação, então, aqui ele mostra tudo que a empresa precisa fazer, então, número 1, informar o valor do aumento e do novo capital, então, eles informaram, 450 milhões, passando o capital até isso aqui, isso aqui, 6 bi, né, se a gente voltar aqui, opa, eu já tirei do lugar, né, para baixo, agora eu não vou achar onde está, aqui, achei, então, o capital social era 5.6, mais 450, vai virar 6 bi, certo, então, a gente já viu de onde veio esse número, segundo item, explicar, promenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências, então, a razão, na verdade, era essa, ela cumpria formalidade legal, você vê que eles dão uma explicação genérica, o aumento se dará mediante capitalização na reserva legal, constituindo-se em ato precedente a redução social, então, responderam igual ao nariz deles, para ser mais, para falar a verdade, eles só aumentaram o capital, porque depois, para reduzir na quantia que a empresa queria, ela ia estourar a reserva legal, então, teve que fazer esse ajuste, ponto. Terceiro, fornecer cópia do que parecer e tal, então, do conselho fiscal, porque está lá também na 6404, e o conselho fiscal tem que aprovar, isso aí, eu acho que está no 193, não, está no 173, aqui, a proposta de redução do capital quando iniciativa dos administradores, que é o caso, não poderá ser submetida à deliberação sem o parecer do conselho fiscal, então, o que a CVM está falando é, mostra o parecer do conselho fiscal, aí, eles falaram que ele já se manifestou favoravelmente em 25 de setembro, que está lá na B3, esse parecer, então, beleza, nem chequei, mas dane, não vou checar também, não vou perder tempo. Por último, o último é o 4, em caso de aumento de capital, mediante capitalização de lucros ou reservas, é o caso, é a reserva legal, informar se implicará em alteração do valor nominal das ações, vocês lembram que as ações da VV Seguridade são sem valor nominal, então, esse item aqui já meio que não faz sentido, as ações de companhia não possuem valor nominal, blá, 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 então, cai para a letra B, informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, e vocês são espertos, lembram que eu já marquei aqui em cima que vai ser 100, aqui, setinha ficou pior, 100, aumento, cancelamento de ações, por que 100? A empresa poderia mexer no número de ações nesse momento, mas não é o caso, ela não vai mexer, então, basicamente, ela só quer retirar o dinheiro mesmo, se a empresa tivesse feito esse número 1 aqui, aumento de capital social e emitido novas ações, é exatamente o que acontece na bonificação, ela passa o valor dessa reserva para o capital, emite novas ações proporcionais e distribuir para os acionistas, isso é uma bonificação, mas aqui, no caso, eles querem é só sacar o dinheiro, certo? Então, esse é o fim do comunicado, a gente já destrinchou ele, viu todos os pontos, e aí fica a pergunta, e aí, é bom, é ruim? Essa distribuição de dinheiro pode parecer boa no curto prazo, já que vai entrar dinheiro na sua conta, no exemplo que eu dei aqui, quem tinha mil Banco do Brasil Seguridade, claro, um número totalmente fictício, vai receber aí R$1.350, fora o lucro da empresa. Mas, por longo prazo, para dar uma opinião bem objetiva, eu não gosto do jeito que o BB tem tocado a BB Seguridade, porque, se vocês lembram, eles venderam a parte da SH2 para a Mafri, venderam, pegaram o dinheiro e distribuíram para todo mundo, inclusive para eles. Venderam a participação no IRB agora, no terceiro trimestre, então, vai sair agora nesse resultado, ao que tudo indica, vão pegar o dinheiro, vão distribuir para todo mundo, inclusive para eles. E agora, estão raspando o caixa da Banco do Brasil Seguridade, tudo bem, como é uma seguradora, não tem dívida, o impacto não é tão grande assim, mas isso, para mim, é um sinal de governança muito ruim, porque o controlador, ele está passando a ideia que ele só quer é sacar dinheiro da Seguridade, ele não quer desenvolver ela como empresa, que ela tenha um futuro, esse dinheiro poderia ter sido usado para a Seguridade investir em participações novas, melhorar a operação, mas não, o controlador quer raspar o caixa da empresa e sacar tudo que ele pode, vender ativo e sacar tudo que ele pode, então, para mim, isso não é legal no longo prazo, não é uma conduta interessante para um controlador, certo? Mas isso é só a minha opinião, isso fica a critério de cada um. Certo, pessoal, então era isso aí, acho que o primeiro vídeo está ótimo, ficou até mais longo do que eu imaginava, mas acho que eu nunca vou conseguir fazer um vídeo curtinho, mas acho que cumpriu o objetivo, peguei o fato relevante, destrinchamos toda a parte, mesmo a parte legal, contábil, a parte prática, dei um exemplo plástico, checamos aqui se estava ok com a CVM, tudo ok, e no final eu dei uma opinião sobre como eu enxergo isso, é claro que você pode ter a sua também, certo? Então era isso aí, acho que esse é o objetivo do vídeo, coloque aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos do tipo, que se vocês gostarem eu continuo fazendo, beleza pessoal? Então era isso aí, por hoje é só isso, muito obrigado a todos e até os próximos vídeos, um abraço.